Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, olha, chegou o grande dia que eu terminei aí a reforma do Canario, né? E hoje eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês como ficou, né? Você que acompanha o meu trabalho aí, tá? Falar em acompanhar trabalho antes de iniciar o vídeo aqui, eu quero agradecer a todos vocês que é inscrito, que é parceiro aqui do canal, você que é inscrito, você que comenta os meus vídeos, você que compartilha nas redes sociais, tá? Você que deixa o like, muito obrigado mesmo, de coração. E você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever aqui no canal, né? Clique em se inscrever e não esqueça de clicar também no sininho. Assim, todas as vezes que eu trazer um vídeo novo aqui pro canal, você vai ser avisado, beleza? O meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores de Canários do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nós começamos a reforma aqui do Canario no dia sábado, né? Sábado a gente começou e a gente terminou ontem, sete dias aí, né? E Deus nos coroou aqui, graças a Deus, no final da obra, com essa chuva maravilhosa, fechando com chave de ouro. Pessoal, aqui no Paraná, onde eu moro aqui, fazia quase 60 dias que não chovia, né? E graças a Deus, essa chuva mansa, abençoada. Obrigado, né? A Deus aí, nós temos que sempre lembrar de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós, né? Beleza? Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, então, esse aqui é o meu camaril, tá? Ele começa aqui, né? A porta vira aqui e vai até lá, tá bom? Ele era até na metade ali, mais ou menos, não tem aquela marca, entendeu? Beleza? Então, pessoal, aumentou bastante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, aqui pro lado de fora, só pra vocês verem. Deixa eu virar aqui. Então, pessoal, aqui, ó, aquela janela ali, a janela de vidro, mostrar pra vocês aí, tá vendo? E quando aquele portão é fechado, ele tapa. Então, a noite não tem perigo, entendeu? De alguém quebrar a janela ou fazer alguma coisa que fica trancada, né? Pessoal, mas o que é uma coisa interessante, pessoal, que eu achei nesse novo projeto aqui de Canario, é que antes os canários só acordavam na hora que eu ligava a luz, ficava escuro lá dentro. E agora eu acordei de manhã e já escutei os canários cantando, né? Por quê? Por causa da claridade, o dia amanheceu e eles acordam com a claridade do dia. Então, eu não preciso nem lembrar, antes eu tenho que estar deixando a luz acesa, né? Pros canários, né? E assim eles acordam com a claridade natural, beleza? Então, eu gostei demais, tá? Vamos lá ver, então, pessoal, como que é o Canario. Ó, eles estão cantando, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu Canario, tá? Ó, estão tudo cantando. Olha aqui pra vocês. Olha a claridade disso aqui, pessoal. Olha como que ficou, né? Ó, ficou assim, pessoal. Vou mostrar pra vocês verem. Olha que legal, né? Aqui tá os meus canários, né? Aqui é a voadeira, né? Pessoal, quem vê plantas, eu não imagino tanto trabalho que isso aqui deu, viu? Aqui, pessoal, é a janela de vidro que eu falei pra vocês que eu ia colocar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha que legal, né? Então, aqui, pessoal, não entra água. Pode chover à vontade, né? Eu vou tá colocando uma cortina aqui depois, né? Então, o projeto ficou bastante. Gostei demais. E olha a claridade disso aqui, pessoal. Olha pra vocês verem. Não precisa ligar a luz, não precisa ligar nada, né? Tá? Então, né? Muito legal mesmo. Gostei demais. Ó, e olha que eu nem abri as outras janelas, hein? Eu nem abri, tá? Tá? Então, aqui tá a janela de vidro, tá tudo fechadinho aqui, né? Mostra aqui pra vocês verem. Ó, vou abrir essa janela aqui, ó. Né? Claridade aumenta ainda mais, né? E tem essa janela aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês verem. Né? Ainda vou fazer as ornamentações aqui, né? Com plantas, né? Tá bem bonitinho. Essa janela aqui que eu fiz, vou mostrar pra vocês verem. Vamos lá, então? Ó. Então, vamos acompanhar só pra nós ver. Só pra vocês poderem ver como é que ficou lá dentro com as janelas abertas. Né? Olha isso aí. Olha aqui que claridade, pessoal. Né? Legal? Deixa eu ligar a luz aqui pra a imagem ficar melhor. Olha. Ó. Então, ficou assim o canaril, né? Aumentou pra caramba. Lembrando, pessoal. É... Né? Olha aí pra vocês verem. Né? E aqui, pessoal, eu coloquei... Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui o final aqui de uma linha das... Eu coloquei uma... Pra me lavar a mão, né? Fiz o encanamento lá também, passa pela parede. Né? É... Até meus canários tá aqui embaixo. Os canários de canto. É... Que eu não... Acabei agora de... 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 Coisar aqui, né? Então, eu fiz uma linha... A linha de água aqui, ó. Vocês podem ver. Aumentei a linha de água, né? Que ela via pra cá, né? E acabou ficando pra cá. Beleza? Então, olha como é que ficou, né? Duas janelas grandes. Um é de correr, a outra abre pra fora. Né? E lá está a janela de vidro. Tá? É... Espero que vocês tenham gostado, tá? É... Lembrando, pessoal. Eu ia forrar tudo isso aqui, sabe? Só que como meus canários estão reproduzindo, ia acabar atrapalhando. Eu teria que ter que estar tirando as gaiolas pra mim forrar aquele pedaço lá também, tá? Mas o ano que vem nós vamos estar terminando aí de forrar. Mas o que eu queria fazer, eu fiz, né? Ó, coloquei manta térmica em tudo, né? Tá vendo? Ó. É... E eu gostei demais do resultado. Por quê? Pra dar uma dignidade melhor pros canários, né? Eu tô com bastante... Aqui, pessoal, tudo... Ó, aqui pra vocês verem. Ó, tem três filhotes aqui, ó. Ó, um filhote. Né? Aqui também tá com filhote. Vamos lá tentar mostrar pra vocês aqui. Só pra vocês verem aqui, gracinha. Ó. Aqui também. Opa. Olha aí a filhotada aí, tá vendo? Ó. Então, a reprodução aqui tá indo bem, graças a Deus, né? Aqui também tá pra picar, ó. Tá? Aqui tá com filhotinho. Tá com filhote aqui, ó. Essa é a canária de vermelho, né? Que eu anilhei ontem. Ah, o meu casal de glossier também tá pra picar aqui, ó. Tô muito curioso, né? E olha aqui, pessoal, pra vocês. É coisa mais linda. Como é que tá meus canários salsas, né? A canária já deitou novamente, né? É, e eles tão por aí, ó. Olha aqui a campada de passarinho. Olha aí. O tanto. Tudo feliz da vida, rapaz. E saiu uns canários verdes. Eles são verdes tão puros. É, que até os pezinhos deles são escuros. E o biquinho também, entendeu? São canários aí que eu consegui classificar geneticamente dentro de três anos, né? É, eu comprei já canários bons, né, pessoal? Então, os canários já tinham a qualidade, né? Então, eu quero me especializar em canários verdes, né? Beleza? Então, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Obrigado pela ajuda, pelo incentivo, né? Isso aqui é tudo incentivo de vocês, né? Beleza? Vocês sempre nos ajudando aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. E eu vou terminar aqui com a imagem lá da janela de vida. Vou enxergar pertinho aqui. Sei que tá chovendo lá fora. Né? E essa imagem aí, que eu posso estar... Olha aqui que maravilha, né? Beleza, pessoal? Um forte abraço pra vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. E... Vamos que vamos. E não esqueça de... Como diz o Tiringa, lá no Brasil Selvagem. Sorta o dedo aí no like, tá? Não esqueça. Não deixa. Não tem miséria, não. Sorta o dedo no like, tá bom? Um abraço pra vocês, meus amigos. Deus abençoe cada um de vocês. Fica com Deus, hein? Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tiremos. 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 Obrigado.